A fiel corintiana homenageou um ídolo do passado, Marcelinho Carioca, que já deu muitas alegrias ao Corinthians e agora veste a camisa do Santo André. Mas o Marcelinho é profissional, ficou agradecido, mas tinha que ajudar o time dele. Deu um passe de calcanhar para o Antônio Flávio, que obrigou Felipe a pular no cantinho para fazer a defesa. Gol mesmo no jogo, só no lado. O árbitro Wilson Senemi achou que o Dentinho ajeitou essa bola com o braço. Na cobrança de falta, Marcelinho ainda tentou deixar o dele, mas Felipe não deixou. Não teve jeito. 0x0 insistente. Fim de jogo e Marcelinho correu para a torcida do Corinthians.